Fala meus amigos e minhas amigas, aqui quem vos fala é o humorista Tiago Dias E no vídeo de hoje nós vamos ter as melhores piadas engraçadas e variadas da internet Mas antes de começar o vídeo eu tenho que pedir pra você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito Aqui nós temos vídeos toda terça-feira e toda sexta-feira com as melhores piadas da internet Se você já é inscrito, meu, ó, muito obrigado Se você está chegando agora, se inscreve pra não perder nenhum vídeo Feito tudo isso, agora sim, vamos embora pro vídeo O gerente de uma empresa multinacional chama um dos seus subordinados até a sua sala e dispara Almeida, eu preciso da sua ajuda, eu tenho que demitir três funcionários Quem você acha que deve ser os outros dois? O português entra numa loja de eletrodomésticos e aborda um vendedor O senhor tem televisão colorida? Temos sim, senhor Ah, então me dá uma amarela A cada etapa da vida do homem se parece com um animal diferente Por exemplo, dos 12 aos 15, o homem se parece com um macaco Vive descascando a banana Dos 16 aos 20, parece com uma girafa Só come brotinhos Dos 21 aos 30, parece com um urubu Come tudo que aparece Dos 31 aos 40, parece uma águia Escolhe o que vai comer Dos 41 aos 50, parece um papagaio Fala mais do que come Dos 51 aos 60, parece um condor Vive condor aqui, condor ali Dos 61 aos 70, parece uma cigarra Canta, canta e não come nada E só enche o saco Dos 71 aos 80, parece um lobo Anda atrás da chapeuzinho vermelho Mas só come a vovozinha E dos 81 em diante, parece com um pombo Só faz merda Depois que o último dos parafusos foi tirado da tampa de acesso de um equipamento Verifica-se que você removeu a tampa errada Depois que o último dos parafusos da tampa de um equipamento foi apertado Verifica-se que alguma peça ficou do lado de fora A lourinha de 18 anos ia sair com um cara Que ela conheceu na escola Então a mãe lhe deu alguns conselhos Olha minha filha Ele te convidou pra sair Você vai Ele vai te levar pra jantar Você vai Ele vai te convidar pra conhecer o apartamento dele Você vai Ele vai te convidar pra ir pro quarto dele Você vai Ele vai te pedir pra deitar na cama dele Você deita Mas na hora que ele for subir em cima de você Para desonrar sua família Você não deixa, entendeu? Sim mamãe, eu entendi Pode deixar Então ela foi e se encontrou com um rapaz No outro dia, logo de manhã, sua mãe pergunta E aí minha filha, como é que foi ontem? Mamãe, tudo que a senhora falou era verdade mãe Ele fez tudinho Só que na hora que ele subiu em cima de mim Para desonrar minha família, eu não deixei não Muito bem minha filha Mas o que foi que você fez? Deu um tapa nele Virou as costas e veio pra casa Não mãe, eu fiz melhor Eu subi em cima dele E desonrei a família dele O português sentia um incômodo embaixo do pé E aconselharam ele a procurar uma podóloga E lá foi o portuga Chegando na clínica A podóloga examina o pé do português Olha pra ele e argumenta O senhor tem olho de peixe E o português imediatamente responde E o senhor tem cara de quinga Na aula de português A professora pede que os alunos façam um poema romântico Como lição de casa No dia seguinte ela pergunta Turma, alguém gostaria de ler o seu poema? Eu professora, eu, eu aqui ó Você Joãozinho, tem certeza? Tenho sim professora, eu quero ler A professora fica desconfiada Mas pede que ele leia Eu cavo, tu cavas, ele cava, nós cavamos, vós cavais, eles ca... Para tudo, Joãozinho Isso aí não é um poema romântico não, menino É professora, pode até não ser romântico Mas que é bem profundo, isso é Uma vizinha conversa com a outra e diz Pois é, querido, não aguento mais Meu marido é um animal Um verdadeiro animal E a outra argumenta Que isso, mulher, não precisa exagerar, né? Exagerar? Eu? Mulher, você tem que ver quando a gente vai no zoológico Ele tem que comprar dois ingressos Um pra entrar e outro pra sair O garoto chegou atrasado na escola E falou para a professora Professora, eu fiquei discutindo com meu pai Porque ele queria ir pescar e não deixou eu ir E a professora respondeu Ótimo, então seu pai se preocupa com você, né? Na verdade, não é bem assim não, professora Ele disse que ele não tinha isca nem pra ele direito Na missa do domingo, o padre se dirige aos fiéis Meus irmãos, hoje vamos fazer o seguinte Os homens vão ficar do lado direito da igreja E as mulheres do lado esquerdo Uma senhora que não faltava nenhuma missa Se levanta e comenta Mas seu padre, o senhor não falou que nós somos feitos da mesma massa? Então o padre falou Está bem, então vamos fazer assim Massa com ovos do lado direito Massa sem ovos do lado esquerdo O gato de rua está louquinho por uma gata Depois de muito miar em cima do telhado Ele se declara Oh meu amor, por você eu sou capaz de dar a minha vida E a gata pergunta toda dengosa Jura? E quantas vidas? Manoel chega em casa numa tarde E dá de cara com um pinguim no seu jardim Sem nunca ter visto um antes Ele fica todo atrapalhado Sem saber o que fazer E pediu ajuda para um vizinho Que o aconselhou Manoel, o melhor que você tem que fazer É levar esse bicho nos jardins Ah, lógico No dia seguinte, o vizinho encontra com o Manoel Passeando com o pinguim Levando o Rua abaixo com uma cordinha amarrada pelo pescoço E se surpreende Oh Manoel, o que você está fazendo com esse bicho, homem? Você não levou ele nos zoológicos ontem, não? Levei sim, ele adorou E hoje eu estou levando ele para ir ao shopping O sapo foi se consultar com uma cartomante E assim que ela distribuiu as cartas sobre a mesa Profetizou Vês uma loira Muito bonita e inteligente Querendo saber tudo sobre você Então o sapo perguntou Rua, e quando é que eu vou conhecer essa gatinha? Semestre que vem Na aula de Biologia As leis de Murphy No ciclismo, não importa para onde você vai É sempre morro acima e contra o vento Por mais tomadas que você tem em casa Os móveis sempre vão ficar na frente Existem dois tipos de esparadrapos O que não gruda e o que não sai Uma pessoa saudável é aquela que não foi suficientemente examinada Sempre que você discar um número errado no telefone Ele nunca vai dar o culpado Se você não está confuso É porque não está prestando atenção Na guerra, o inimigo ataca em duas ocasiões Quando ele está preparado ou quando você não está Tudo que começa bem, termina mal Tudo que começa mal, termina pior Amigos vão e se vão Inimigos se acumulam Você só precisará de um documento Quando espontaneamente ele se mover do lugar que você deixou Para um lugar que você não irá encontrá-lo As crianças são incríveis Em geral elas repetem palavra por palavra Aquilo que você não deveria ter dito Uma maneira de se parar um cavalo numa corrida É apostar nele Toda partícula que voa Sempre encontra um olho Se você chega cedo O espetáculo será cancelado Se você se mata para chegar na hora Terá que esperar Se você chegar atrasado Ele começou faz tempo O melhor lance da partida Acontece quando você está olhando para o placar Ou foi comprar uma cerveja Toda vez que você decide fazer algo Tem outra coisa mais importante para ser feita antes Se o concerto ficou perfeito É porque você usou a ferramenta errada No hospício Dois loucos companheiros de quarto conversavam Vamos fazer uma brincadeira E qual brincadeira? Nós dois vamos ficar de olhos fechados Aí um dos dois vai para fora do quarto O que sair fica dando volta no pátio E o que ficar vai fazer o quê? O que ficar vai ter que adivinhar qual foi que saiu Um certo sábio uma vez disse A mulher da gente é igual a chuchu na cerca A gente come para o vizinho não comer Mas a verdade é que não tem gosto de nada Um louco estava falando com o médico Doutor, se eu estou com os dois pés no chão eu estou bem Se eu estou com um pé no chão eu estou bem Mas quando eu levanto os dois pés eu caio Será que é fraqueza, doutor? Os argentinos podem estar numa pindaíba Mas pelo menos eles ainda não perderam o senso de humor Vejamos algumas pichações flagradas nos muros de Buenos Aires A primeira foi essa Basta de realidade Queremos promessas Ou a pátria deixa de ser colônia Ou morremos todos perfumados O país está à beira do abismo Com o novo presidente demos um passo adiante As inundações acontecem Não porque os rios sobem Mas sim porque o país afunda Alguns nascem com sorte Outros nascem na Argentina Vamos dar todo o poder às quenga Porque com os filhos delas não fomos bem Esse governa como um biquíni Ninguém sabe como é que se sustenta Mas todos torcem para que ele caia Opa meus amigos Olha eu aqui de novo Voltei porque tem gente que acabou esquecendo De clicar no botãozinho aqui do gostei Clica nesse botão porque você está ajudando demais O nosso crescimento Do nosso conteúdo aqui Compartilhe os nossos vídeos É só você clicar aqui Compartilha Que você vai estar distribuindo Mandando para mais pessoas E envia para todos os seus amigos Marca os seus amigos aqui Para eles darem muitas risadas Se divertirem assim como você também se divertiu Eu quero deixar um grande beijo E um forte abraço para todos vocês E deixa aqui nos comentários De onde é que você está assistindo os nossos vídeos Eu sempre gosto de ler os comentários de todos vocês Mandar um beijo especial Para todo mundo que assiste aqui Os nossos vídeos As nossas piadas As nossas resenhas É gente demais de tudo quanto é lugar Do norte, do nordeste, sudeste, centro-oeste De outros países Tem gente da África Tem gente da Angola Tem gente de Moçambique Tem gente de Japão Estados Unidos Inglaterra Portugal É tantos países assim Que eu nem conheço Tem gente que do outro lado do mundo Que eu não sei nem onde é que fica Mas está assistindo a gente E eu agradeço demais O carinho que vocês têm por mim A audiência de vocês está aqui todos os dias Assistindo a piada do Moro de Tiago Dias E eu faço com muito amor Com muito carinho Levando essa diversão para vocês Um humor saudável Todo mundo aqui já sabe A gente não fala palavrão Não tem pornografia É somente para alegrar você e sua família É um conteúdo que dá para todo mundo assistir Não tem restrição de público De nada, tá bom? Eu quero deixar aqui Um grande beijo E um forte abraço para todos vocês Nos vemos no próximo vídeo Você que está no YouTube Vou deixar vídeos aqui recomendados Clique em um desses aqui Vá assistir Você que está no Facebook Já sabe Compartilha E manda uma mensagenzinha aí Para eu ver assim Vocês Se vocês estão legais Estão bonitos Me siga no Instagram Se você ainda não segue Está Arroba O Moro de Tiago Dias Está todo aparecendo aqui Eu quero que você me siga lá Para a gente trocar uma ideia Um papozinho E tal E tal E coisa E tal Até o próximo vídeo Galera Fui!